Eu odeio que brinquei com esses bagulho de aparência, sofri bullying com isso. Eu sei lá, a questão é você não deixar o cara te abalar, tá ligado? O cara já fala nessa intenção, às vezes não tem problema nenhum, velho. Só invento. Porno gay! Morre, maninho! Olha ele aí, ó. Mais, se boa burra, vambora. Você consegue morar sozinho só com as lives? Cara, depende, mano. Se eu passar três dias sem comer, se eu não pagar a conta de luz e a de água e se eu conseguir viver sem botijão de gás, eu acho que sim. Ok. Falou comigo. Você sabe dar a reboladinha pra mim, velho? Mano, aperta aqui e fica olhando pra cima e pra baixo. Aperta os amigos. Você viu meus oito pontos de ulti, você viu. Aperta a entrada dele. Seu time em mim, eu achei que a ulti era dos caras, aí eu deixei pra ulti. O Sonic correndo ali. O Inguinho, parece a visão do Inguinho, chat. Plantando a Spike lá. Spike plantada. Já se dá um mínimo. Sai, velho. Bora junto, bora junto, reisão. Espalha do outro. Foda. Vem da pirâmide, mano. Caralho, que spot horrível, mano. Um dede. Pirâmide. Vamos. Menos 70, rapaziada. Tem spot em dois. Não, não fala isso não, caralho. Cara, o Pala, ele pega umas kills assim tão impressionantes. É surreal, velho. Pegou aqui o do Punk. Já era, mano. Pode falar muito dele não, né, velho. Cara, o Rafão puxou a ulti. Será que ele leva alguém? Não, não levou alguém. Mas deixou o Nix miado. O Nix tá com 70 de vidas apenas. Agora o nosso querido Pala não tomou a PC kill. E o Punk trocou o setup de novo, tá? Setup muito bom, diga-se de passagem. Destruíram o setup todinho dele. E agora o round vai finalizar. Se dos watch não consegue fazer mais nada. É um round agora que já teve fim. Cara, repara nesse avanço no Metal Shot. Que clean. Chega de life por hoje. Chega. É, usou na iluminação de três pontos? Vinte real no Shopee aqui, ó. Madeira. Sem carga. Ah, vão lhe pegar, filho de rapariga! Passou, já. Boa nada que eu não falou. Vento. Vou te ajudar aí, Raze. Relaxa. Pensei de quem pegou fogo aí, velho. Ah, só as mãozinhas. Mano, bora fazer um smoke aqui. Tem que ficar todo mundo escondidinho aqui. Vai ser uma surpresa pra galera. Eu vou aumentar o desafio, mano. Posso? Ah, vem. E eu tô passando aqui no meio do vídeo pra te falar sobre o melhor site de gift cards da internet. É óbvio que eu tô falando da Zero3 Games. Afinal, além dos diversos pacotes de VPs disponíveis no site, você também vai encontrar gift cards da Xbox MPS, recargas da Steam, cartão PSN, app Store e muito mais. Tudo com a rapidez e a garantia que só a Zero3 Games pode te proporcionar, afinal esse é um site extremamente confiável, que vai te entregar seus pedidos instantaneamente no seu e-mail após o pagamento. E esse pagamento você pode fazer em até 6 vezes sem juros. E aí é só pegar seus gift cards e aproveitar nos seus jogos. Então não esquece, se você quer comprar crédito nos seus jogos, vai lá na Zero3 Games, o melhor site de gift cards da internet. Já aproveita pra comprar os seus gift cards da App Store, que estão com 10% de desconto com o cupom EPU10. Então não perde essa chance que é por tempo limitado. Vai fazer um tribunal aqui rapidinho, porque tem uma galera pedindo desbam, tá? Bora lá? Bora lá. Bora pros mais antigos. Cai dois meses? Oi, FN, meu gostoso. Tudo bom? Como é que você tá, meu rei? Feitaram o FN. Lá ele. Eu apoio. Faz, faz. Jogou muito. FN, me dê um abraço. FN, ele joga CS. Apoio tudo de Iuru. 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 Gunflick. Já bateu aquela, FN? Cara, esse cara foi pagão, porque, né? Do nada, do nada. Ele lançou isso aqui. Já bateu aquela? Que falta de respeito é essa, tá ligado? Tô aqui fazendo live. O cara trabalhando. Vem um cara com as perguntas dessas, velho. Eu confesso que errei. Me desbane, por favor, mano. Se conteúdo é terapêutico pra mim, gosto muito de interagir pelo chat. O que eu faço? É bom ou desbane isso aqui, velho? Bom, bom, desbana, desbana, desbana. Tá bom, velho. Remover o banimento. Não tinha batido. Não. Mais maneiro. FN, qual o papel higiênico que você costuma comprar? FN, o papel higiênico que você costuma comprar. FN, você costuma se depilar? Iuru. Se fosse o Iuru. Com que frequência você costuma se depilar? FN, faz o double bicep do Xandão. FN, tira que eu vou gostar. Mano, por que esses caras do chat é assim, velho? Sério, sério. Mano, do nada, do nada, do nada. Aí, FN, me desbane aí, mano. Por favor, cara, eu mandei... Eu não mandei aquele donate, velho. Por favor, FN, de verdade. Cara, mano. Tava rolando uns donate aqui nessa live com o nome da galera do chat. Eu não sei se era o cara, mas acho que o BAM parou. O BAM parou, não. O donate parou depois que ele foi banido. Banido. E essa aí, pelo visto, foi de F. Tu viu o card do próximo passe? Ele é lindo. O próximo passe eu vou pegar principalmente por causa do card do Cypher. É lindo. E eu só quero, eu acho, o Gabiru queimar rosto. Fiz uma brincadeira, FNZ. Aí, com os ADM. Fui de F. Queria pedir perdão. Aí, fui... Pera aí. Aí, fui um calvo. Se puder me tirar o BAM, é nóis. É BAM ou é desbam, mano? Me diz aí. BAM, BAM, não tira. O chat te salvou. Mais maneiro. Igus. Igubis. Igubis. Te amo, FNZ. Lindo, tesão, bonito e gostosão. Pode me comer, FNZ. Paneiro. Continua batendo no cristal. Eita a lapada seca. O que ele disse mais de trás pra frente. De trás pra frente. Faz logo o animal. Eu só tava tentando ajudar ele. Será que é folgado o fila da puta, mano? Cara, cara. Um cara desse. Eu estou jogando o jogo pela primeira vez. O arrombado. Já viu? Já viu o Alanzó com a Zerana. Já viu o Charola zerando. Aí ele zerou. Aí ele quer que eu saiba tudo, mano. Ele quer que eu cango, né? Baneiro. Alguém quer uma comp no plástico 2? Hipócrita. Sei. Digamos que a verdade tem que ser dita. Que mirinha, papai. Match point. Imorrível e incansável. Imorrível e incansável. Confio. Falei. Sem subs se ganhar. Até... Ah! Sem subs se ganhar. Eu acho que era algum clutch. Alguma... Não, não, não. Era a partida. Era a partida. A partida tava muito difícil. Aí ele falou sem subs se ganhar. E a gente ganhou a partida, mano. Aí eu cobrei e ele não pagou, mano. Olha lá. Desculpa. Não farei isso de novo. Perdão. Cara, deixa eu... Deixa eu... Dá uma segunda chance pro caloteiro, vai. Eu não sei o que é pior. Ele de falar isso ou a gente acreditar, né, velho? Bora perdoar o caloteiro, vai. Bora perdoar, mano. Ele não fez nada demais. Sim, vai pagar com boga aposta. Tá aí, tá aí. Tá pago. Tá pago. Tá pago. Bora aqui, mano. Vai ser mais um... Tá aí, velho. Tá aí. Nice demais, tá? Pera aí, pera aí. Tem uma exclamação boga aqui que ele vai entrar, mano. E aí, comparsa? E aquele negocinho que faz... Jogue na minha, papai. E se você quiser ver isso ao vivo, me segue lá na roxinha que eu tô online agora. E faço live todos os dias por lá. Então é isso. Até a próxima e valeu.